E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e na aula de hoje eu vim trazer esse porta-talher dois em um. Ele é bem compacto, ó, cabe na bolsa. Deixa eu mostrar aqui como que ele ficou dentro, ó. Cabe os três talheres certinho, depois que tira os talheres e ainda ele fica um espaço aqui, ó, pra colocar a vasilha na hora de comer, pra não deixar na mesa pura. Então a gente tem que aproveitar essa época agora, que o pessoal já tá voltando pra trabalhar presencial, já não tem mais aquele home office, então essa aqui é mais uma peça pra você agregar no seu portfólio e vender bastante aí no seu ateliê. Olha como é que ela fica bonita. Você pode usar e abusar da criatividade colocando os tecidos. Eu vou dar dica de viés também, pra ficar mais fácil pra fazer essa peça. Bem compacta, pouco material, bem fácil de fazer. Gostou? Então já se inscreve no canal pra não perder nenhuma aula de costura criativa por aqui. E bora pro passo a passo, porque esse é muito fácil. Aliás, a gente vai precisar de pouquíssimos materiais. Aqui eu tenho um pedaço de 29,5 por 20... Tô olhando minha cola. 29,5 por 24... 24 tá assim, 29,5 tá assim. Eu coloquei na manta R1 mesmo e a mesma medida no forro. Aqui vai ser o bolsinho do porta-talher. Eu fiz um tecido inteiro, ele tem 16 por 25, 16 por 25. Esse tecidinho eu só dobrei no meio. E aqui vai ser uma tirinha de acabamento de 5 por 55. E aqui na pontinha, ó, eu virei pra dentro pra gente já fazer esse acabamento. Ó, aí dobrei como se fosse viés pra gente fazer essa partezinha aqui. Então já vamos começar, vamos começar já. Aqui, como o meu tecido ele tem direção, ó, ele tem direção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou passar a costura pra fechar aqui na base e um dos lados. Vou cortar esse pedacinho aqui e esse aqui pra gente não ficar com muito tecido na hora de desvirar. É só aqui, ó. Ó, que aí meu bonequinho agora vai ficar virado pra cima. Ai, nem virei direito. E já quero mostrar. Vou pegar o meu cabo de pincel pra fazer os cantinhos bem certinho. Ó. E aqui também. Aí, ó, meus bonequinhos agora já ficaram de pé. Todos eles. Pra ajeitar. Agora eu vou passar uma costurinha aqui no topo, ó. Pra fazer esse bolso, formar ele. Passei, ó, a costurinha aqui no topo do meu bolso, ó. Deixei minha estampinha com a direção certinha. E passei aqui. Agora eu peguei o tecido do forro e vou marcar aqui pra dentro um centímetro. Porque eu cortei ele a mais. Então, pra ele ficar bem certinho quando eu for aplicar, eu vou marcar aqui, ó. Um centímetro pra me encaixar esse bolso bem certinho. Aqui, ó. Só aqui no começo mesmo. Se você não quiser, você pode cortar o forro do mesmo tamanho do seu principal. Só fiz só uma linhazinha aqui e vou encaixar meu bolso aqui, ó. Aqui também, ó. Vou marcar um centímetro sim. Pra ele ficar bem certinho. Aí, eu vou encaixar ele aqui. Aonde que tá a costura, ó, tá aqui. E do lado de cá que tá aberto. Então, é do lado de cá que a gente vai jogar pra fora. Aqui, ó. Vamos encaixar. Aqui. Gente. Tem nem um alfinete. Peraí. Achei. Vou prender aqui com o alfinete. Bem encaixado aqui também. E nesse bolsinho, agora, nós vamos fazer duas marcações de cinco centímetros. Assim. Pega aqui a régua, cinco centímetros... Do final do bolso pra dentro. E mais aqui, mais cinco centímetros. Dessa forma, a gente já vai fazer a divisão dos talheres. Ó. Só uma risquinha aqui e outra aqui de cinco centímetros. Vamos passar uma costura aqui. Aqui pra fechar. E aqui. E vamos fazer essa costura aqui, dando retrocesso aqui em cima, no começo desse bolso. Pronto, ó. Bolso preso e já feito as divisórias. As três divisórias. Agora, eu vou pegar o corpo da peça, que tá estabilizado. Eu, pra passar essa costurinha aqui, eu vou arredondar um dos cantos e eu vou arredondar com a minha linha de poliamida. Aquela linha do sintético. Então, eu vou só encostar aqui na beiradinha, assim, ó. Porque aí, quando eu passar a costura pra estabilizar, eu já faço essa curva. Agora, eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha pra fixar o tecido na manta. Agora, eu vou passar a costurinha nesse, nessa fitinha aqui pra gente fazer de fechamento. Então, eu já dobrei aqui, já passei no ferro, já vinquei tudo. Aqui, eu também já dobrei pra dentro pra fazer o acabamento aqui. Então, eu vou passar uma costura assim, assim, tudo. E aqui também. Uma pra fechar e a outra aqui pra dar aquele charme. E aí, para, para, para. Chegou até aqui. Então, não se esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhuma aula de costura criativa que eu passo por aqui. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te responder. Bora lá! Fechei, ó, dos dois lados. E aqui em cima também. Vou só tirar esse excesso pra ficar bem bonitinho aqui. E aqui também, ó. Vou fixar agora esse tecido de forro aqui no corpo. Presta atenção se sua estampa tiver direção igual a minha, ó. Então, tá certinho aqui. Eu vou prender com o alfinete assim que eu achar um aqui. Já achei. E vou passar a costura pelo lado da manta, pelo lado de cá. O que a gente vai seguir aqui pra refazer as curvinhas aqui. Então, por isso que tem que passar pelo lado de cá. Costura também bem na beiradinha, onde tá a primeira costura. Pra não ficar torto, muito torto, a gente só vai passar a costura do lado de cá. E eu vou virar agora e vou passar do lado de cá. Pra fixar mais direitinho. Porque mesmo com o alfinete, ele pode dançar um pouquinho. Porque a manta R1 vai ficar solta. Então, vou passar do lado de cá. E depois sim que eu vou vir dando a volta completa. Pronto, ó. Ficou tudo bem presinho. Mas não ficou enrugado, ó. Por isso que é bom fazer dessa forma. Porque mesmo sendo a manta R1 e mesmo sendo uma peça pequena. Ela vai desgrudar menos e vai ficar menos torto. Ó, desse jeito ficou bem certinho. Vou só refilar agora esses excessos aqui, ó. E já volto. Vou pegar agora o corpinho. Essa parte reta aqui, a gente vai marcar um piquezinho no meio. Aqui, ó. E aqui também, na fitinha de fechamento, também a gente vai marcar um piquezinho. E a gente vai encaixar ela assim, ó. Dobradinha assim mesmo. Aqui. E vamos passar uma costura aqui pra fixar já. Pronto, ó. Só pra fixar. O acabamento da peça a gente vai fazer com o viés. Esse aqui é o viés do largo. E pra me ajudar, eu uso o guia magnético de costura. Que ele não deixa escapar e depois fica perfeito. Eu vou mostrar pra vocês. Eu começo passando o viés primeiro pela parte de dentro. E depois rebato pela parte de fora. Passo assim, ó. O meu acabamentinho assim. Vou começar ele por aqui mesmo. Por aqui. E vou encaixar aqui. Vou fazer a costura sem dobrar esse acabamento. Vou passar a costurinha aqui mesmo com ele fechado. E aí E aí E aí E aí E aí Lembra de quando chegar nessa parte aqui da sua tirinha de fechamento, pra você ajeitar ela, pra ela ficar bem certinha assim. Então, agora eu vou virar o viés pro outro lado pra gente rebater. Tchau, tchau. Passei, ó, o viés. Olha o que eu falei, ó, do guia magnético, ó. Tanto rebatido, ui, quanto do lado de cá, ó, fica bem certinho, ó. Ó, ó o cantinho mitrado, ó. Fica bem, bem certinho. Aqui, ó. Tá vendo? O guia, ele ajuda bastante. Agora aqui, ó, ficou as divisões dos talheres. E na hora de fechar, ó... Um pra um lado, o outro pro outro. Faz o lacinho. De cabeça pra baixo. Pessoal, e assim ficou o nosso porta-talher dois em um. Uma pecinha bem compacta, fácil de fazer. Extremamente fácil. Pouquinho material. Olha só como é que ele fica, ó. Bem compacta pra carregar na bolsa agora, ó. Deixa eu... Eu coloquei os talheres aqui pra simular como é que ele vai ficar, ó. Os três talheres certinho aqui dentro. E esse espacinho que sobra, pra não colocar a vasilha numa mesa pura, dá pra colocar aqui na hora de tirar os talheres. Então, por isso que ele ficou dois em um. Porque depois é só fechar e ele fica compacto daquele jeito. Com essa amarraçãozinha aqui, bem charmosa e bem fácil de fazer. Gostou? Então, já se inscreve no canal. Não se esquece, se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Que eu respondo todas as dúvidas. Um beijo, pessoal. E até a próxima.